Música Eu sou Luciana Mello, filha de Jair Rodrigues e Claudine Rodrigues. Comecei a cantar cedinho, com 5 anos de idade, foi a primeira música que eu gravei, uma canção do Rio do Hora, que chama-se O Filho do Seu Menino, gravei com Jair Rodrigues. E aí segui, são aí mais de, sei lá, 37 anos na música. A maternidade pra mim, eu costumo brincar que é o meu melhor projeto. Dentre todos esses discos, desses 37 anos de música, foi o meu melhor projeto, chama-se Nina e Tony. Com eles eu aprendo todos os dias, todos os dias. Me tornei uma pessoa muito melhor, eu tenho certeza, e me torno cada dia mais, aprendo muito, né? Que às vezes a gente fala, não, a gente é pai, mãe, a gente ensina, é nada, a gente ensina isso aqui, ó. Comparado com o que a gente aprende da maternidade, né? O se doar, o deixar pra lá coisa que realmente não importa, porque você não tem todo esse tempo. Então, se não importa, vamos focar no que importa, né? Então, são, assim, os amores da minha vida pra quem eu canto todos os dias, pra quem eu acordo todos os dias. E os meus melhores sorrisos são pra eles. Eu acho incrível, eu adoro, eu acho muito legal, eu aprendo bastante também. Tem orgulho da mamãe? Eu tenho orgulho. Eu adoro cantar também, então ela me ensina essas coisas, e é isso, eu adoro. É, a Nina pequenininha era engraçado, porque ela, o primeiro show que ela foi, o cara não me lembro, ui, que tem a memória melhor do que a minha. Mas ela tinha, sei lá, os dois aninhos, nem isso, acho que era bem pequenininha, tava aprendendo a andar ainda e tal. E aí, quando ela ouviu no palco, Luciana Mello, ela começou a chorar, tipo, vão tirar a minha mãe? E a gente não entendia o que ela chorava, e no segundo show, ela ficava super bem, né? Aí brincava com meus turbantes, às vezes a maquiagem, aí quando anunciava, ela falava, aí eu falava, filha, eu vou voltar, vou ficar tranquila. E aí, mas aí ela começou, né, a ir mais, gostar da música, cantar, né, cantou comigo no disco Na Luz do Samba, era pequenininho, e aí... E o Tony, né, Totô, como é você ter uma mãe artista? Como é? Fala pra ele, Aline. Eu acho muito bom, porque, principalmente, a gente pode fazer muito mais coisas do que com uma mãe normal, porque uma mãe artista... A gente canta, dança, né, filha? Com uma mãe artista, a gente tem mais privilégios do que com as outras mãos. Se fosse outra mãe, né? Ai, que lindo! Cara, esse show, a gente montou um especial pro Dia das Mães, né, com algumas músicas que eu também cantei pras mulheres, né, tem um especial pra mãe, que é uma composição de Jair Oliveira, que chama-se Na Correria, botei nesse show. E eu fiz um pouco de cada coisa, né, de cada disco, né, relembrei umas músicas do disco de 2002, os sucessos que eu... Eu sempre brinco que se eu não canto, eu apanho depois do show, ou pela internet recebo a reclamação. Pô, você não fez? Não, mas eu nunca deixo de fazer, porque são músicas... Meu pai dizia, né, todo artista tem uma música sua. E aí eu tenho, graças a Deus, algumas, e aí juntei esses sucessos com músicas novas, né, uma composição nova, e uma surpresa muito incrível também pro show. A plataforma Cultura em Casa é essencial. Eu fiz, eu fiz parte desses dois anos, não só agora, como numa outra live. Como foi difícil, né, pra gente, principalmente pra quem trabalha com eventos, com música, com arte, cara, que difícil, porque a gente sempre faz, a gente precisa do público, a gente precisa das pessoas, né, pra fazer aquilo que a gente faz. E aí, não podendo estar, e a gente, além de não poder estar, está com medo, ou, né, perdendo gente, enfim, foi muito complicado. Então, assim, levar cultura pro pessoal, tenho certeza que todos nós nos beneficiamos, né, quem tá em casa, quem tá fazendo, né, quem trabalha na plataforma. E saber que a gente tá conseguindo levar um pouco de sanidade, né, eu acho que a pandemia veio assim também, nessa forma, pra as pessoas enxergarem realmente quão importante é a cultura. Eu sou pequenininha e fico aqui sozinha a sonhar O meu coração me diz O meu coração foi muito dahrastei, né, eu acho que a gente tá British- Daniel Tess, né, eu acho que o meu coração é brincadeira, né, eu acho que a gente tá… Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto